Voltando a mostrar mais uma rua aqui do bairro da cidade de Itapuá Santa Catarina, totalmente sem asfalto, cem por cento sem asfalto. É que vai até na próxima avenida, onde tem asfalto. Então, a prefeitura faz uma prioridade entre moradores e não moradores. É coisa incrível a posição da prefeitura nessa situação, que deveria fazer asfalto em toda a cidade, uma vez que a população paga esse asfalto. Esse asfalto não é um brinde à população. A população arca com essa despesa. A prefeitura apenas executa e cobra no decorrer do tempo. E, infelizmente, aqui em Itapuá, a cidade, a administração, não dá essas condições para a prefeitura, para os proprietários dos imóveis. E se encontram nessa situação. São ruas sem asfalto, sem calçamento, sem nada. Totalmente num abandono desgraçado. E olha só, sem nada de benefício para a população. E olha só, sem nada de benefício para a população.